Olha, quem tá no toque nessa porra agora, certo? É meu mano DJ DR7 original É DR7, vamos de ritmada, rapaz, vamos de ritmada Esse é o bot dos fuxos, tá? O MP703 no comum Parou, votou, vambora Pega o canque, pega o lança, pega a bala, bota nela Congelada na favela, doida para distribuir Desce o carraba batendo no chão Sobe, roçada, xereca, anima Desce o carraba no chão Sobe, roçada, xereca, anima Desce o carraba no chão Sobe, roçada, xereca, anima Sobe, roçada, xereca, anima Sobe, roçada, xereca, anima Uh, 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 uh Eu vou te botar forte, meu pau duro Uh, uh, uh Eu vou te botar forte, meu pau duro Quer no clarim? Rô, canis, rô, canis, rô, canis, rô, canis escuro Quer no clarim? No clarim, quer no clarim? Rô, canis escuro Uh, uh, uh Eu vou te botar forte, meu pau duro Uh, uh, uh Eu vou te botar forte, meu pau duro O que é que tu quer e eu também quero Só tu vim fazendo assim Uh, 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 uh Uh, uh, uh Sarrime Uh, uh, uh Não, caralho, não Rime Uh, uh Sarrime Uh, uh Sarrime Uh, uh Sarrime Uh, uh Sarrime Só tu vim fazendo assim Uh, uh, uh Uh, uh Sarrime Tá no toque nessa porra agora, cê? É meu nome de D&R, 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 cê? Falou, votou, vambora Tô, tê, 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 tê Obrigado.